Quem lê muito tem uma visão, tem um conhecimento de mundo, tem um conhecimento em todos os aspectos da transformação. Através de uma leitura boa, de um livro bom, você pode se transformar e transformar até o outro, um espaço, uma sociedade. Legenda Adriana Zanotto Aqui em Pará de Estou, sentindo a face o vento Aqui em Pará de Estou, observando Atento aqui em Pará de Estou, sentindo a face o vento Atento estou a tudo, sentindo o cheiro firmamento Escuto a cidade cantando seus novos lábios Aqui em Pará de Estou, observando Atento aqui em Pará de Estou, sentindo a face o vento Eu disse que vivia de mentira e o poeta que escreve a verdade passa fome Atento aqui em Pará de Estou, sentindo a face o vento A pobreza não faz o surreal O ato que virou crime tão banal Estátuas vivas e decisivas Transformações Escondendo as imagens por entre as artes das canções Pará de Estou, sentindo a face o vento Pará de Estou